A Ludmilla aprendeu a fazer doces e chocolates há três anos. Com um detalhe, toda a produção, que inclui mais de 30 itens, é vegana. Ele não leva nada de origem animal, leite, ovo, mel, manteiga, margarina, nada de origem animal. Tudo eu faço de forma vegetal. No sabor, ele acaba ficando mais prazeroso por conta do cacau, ele fica mais presente. A barra de chocolate, o cacau 100%, ele é bem mais amargo, então não fica enjoativo. E a textura a gente consegue dominar ela, por exemplo, com leite de coco, leite de creme de leite, vegetal também. Tudo a gente consegue substituir o leite condensado e o creme de leite. A ex-enfermeira faz tudo de casa, com as próprias mãos e vende pela internet. Bombons, brigadeiros, ovos de páscoa, coelhinhos de chocolate, pra ela agora, são meio de vida. É o meu ganho-doce. Eu trabalho com isso, exclusivamente. Eu sou formada, né, eu sou tec de enfermagem, mas eu larguei tudo pra viver da confeitaria vegana. As confeitarias maiores, com produção em larga escala, preparam a safra deste ano. Esta aqui, uma das mais tradicionais de Goiânia, espera que a Páscoa 2023 seja de retomada. Talvez até de recorte. O nosso público é um público bem tradicional, né? Então, assim, todo ano a gente espera estar vendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse ano a gente espera mexer com a média de uns 3 mil quilos de chocolate. É uma proeza, tamanha a produção, porque mesmo grande, quase tudo é artesanal, muito detalhado. Se leva em conta até a temperatura do chocolate. Tudo é feito aqui, desde os bichinhos, a ornamentação, os recheios. Esse cuidado a gente tem pra não mudar receitas que foram feitas pela dona Rosa Alzira, 40 anos atrás. Então, a gente tem esse cuidado de manter esse legado dela. Algumas peças chamam a atenção pelo requinte. Olha que beleza essa aqui, ó. Um chocolate branco, né, com um enfeite, uma cintura de pistache. Me chamou mais a atenção ainda essa aqui, olha, vermelhinha. Parece uma tela, uma pintura. Aliás, não parece, né? É uma pintura. E o detalhe é que essa maravilha vai desaparecer assim que a pessoa degustar, porque tudo é comestível, até a pintura mesmo. Pode comer tudo, menos a caixa. A confeitaria mantém esse ovo rosa como uma relíquia de mais de 40 anos. Esse ovo, ele foi criado pela própria fundadora daqui, a dona Rosa Alzira. E ele é um ovo muito trabalhoso. Todo ano os clientes querem, querem. Então, é o único que a gente repete todo ano. Além do ovo tradicional, este ano tem esse outro em forma de cenoura. Coisa de coelho. Coelho da Páscoa, claro. Essa cenourinha aqui, ela foi inspiração aqui da Sonho Meu, mas assim, já tem várias inspirações por aí. Só foi soltar no Instagram. Ah, muita gente copiou. Hoje a gente vive nesse mundo, né? Copia e cola. Tanto a confeitaria antiga e tradicional, como a novíssima da Ludmilla, esperam vender tudo até a Páscoa. Mas se sobrar alguma coisa, gente pra comer, não falta não. Inclusive comer a própria produção. Três pro cliente e cinco pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.